Chega mais torcida gloriosa, torcida botafoguense, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Vou falar de alguns assuntos aqui, três assuntos importantes. Retorno do Luiz Fernando ao Botafogo do empréstimo. Valeria a pena o Botafogo conversar com o Grêmio para antecipar o retorno de Luiz Fernando? E aí, galera? Vem Janela Internacional, o Grêmio está com duas contratações para a posição do Luiz Fernando na agulha. O Grêmio é um jogador talvez o mais criticado pela torcida, divulgado o último balancete do Grêmio. O Grêmio está com uma queda nos lucros, é a pior arrecadação dos últimos quatro anos do Grêmio. E o salário do Luiz Fernando, meio milhão, torcida ficou daquele jeito. Então a rejeição é muito grande. Será que valeria a pena o Botafogo desenrolar para um retorno antecipado do Choquito para essa temporada ainda, para o Botafogo aqui na Série B? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vitória do Botafogo, uma vitória emocionante, né, cara? Quem viu aí pela plataforma da Eleven, o Botafogo venceu o Internacional 3x2. Falar de alguns garotos aí que, ao meu ver, poderiam ser aproveitados. Melhor aproveitados no profissional devagarzinho, né? Devagarzinho, claro. E falar também, galera, o último assunto, análise aí dessa rodada sensacional da Série B. O líder Curitiba tomou 3 do time do Renato Cajá. Inclusive, o Cajá fez um gol. CSA 3x0 no coxa. Que que é isso, hein, meus amigos? Não tem ninguém imbatível nessa Série B, cara. Não tem bicho papão. É fazer o dever de casa que você consegue entrar no G4. E falando em G4, esse time do Sampaio Corrê, até quando, hein, gente? Que vai ficar ali fazendo graça? Empatou com o Cruzeiro. Situação do Cruzeiro perigosa, né? Perigosa. Porque o Cruzeiro tem 18 pontos em 18 jogos. Teria que fazer mais 44 pontos pra poder, pelo menos na matemática aí dos últimos anos, chegar no G4. De 40 a 44 pontos. Mais do que o dobro. Situação complicada do Cruzeiro, né? Mas uma Série B totalmente equilibrada. Eu não duvido nada de nada. A Ponte Preta arrancando aí. Venceu o Confiança por 4x2. Já tinha vencido o último jogo. Depois que perdeu pro Botafogo, a Ponte Preta deu uma ligada, né? No seu radar. Enfim. Bom, falar rapidinho aqui do Luiz Fernando. Troquei uma conversa via WhatsApp com um dos dirigentes do Botafogo, falando sobre contratação. Não consegui informação, assim, precisa. E, como eu ouvi papo de corredor sobre o retorno do Luiz Fernando e tal, que o Grêmio tem o empréstimo do Luiz Fernando, né? Até o final dessa temporada. Mas o Luiz Fernando é um jogador muito criticado, apesar de, depois da vitória sobre o Fluminense, o Luiz Felipe fazer questão de dar apoio pro Luiz Fernando. Dizer que conta com o jogador. Só que o Grêmio tá no mercado e já quer trazer pelo menos dois jogadores pra posição do Luiz Fernando. Eu não sei se isso significa um desprestígio. Ah, não sei. Eu sei que o Luiz Fernando não tem prestígio da torcida do Grêmio. E saiu o balancete aí do Grêmio, mostrando que, dos últimos quatro anos, a arrecadação esse ano foi a menor. Até por tudo que tá acontecendo lá, né? E o que acontece? O salário do Luiz Fernando, galera, é de 500 mil reais. Jamais vai ganhar isso no Botafogo. Jamais vai ganhar isso no Botafogo. Então tem esse embrólio aí, né? O Botafogo solicitando o retorno do Luiz Fernando antes da hora. E o Grêmio, obviamente, querendo rescindir o contrato aí do empréstimo. Será que o Luiz Fernando vai aceitar ganhar três vezes menos do que isso? Quatro vezes menos do que isso? Não sei, né? Ou vai requerer aí um outro empréstimo pra uma outra equipe. Então, assim, o retorno do Luiz Fernando não é simples. O Grêmio dispensar o jogador? Uma coisa simples. O Luiz Fernando voltar pro Botafogo com quem ele tem contrato, ganhando três, quatro vezes menos do que ele ganhava, eu, olha, não sei se o jogador vai aceitar, né? E aí, enfim, a gente sabe que salário influencia na questão técnica, mas, cá pra nós, seria um bom reforço pro Botafogo. Não vem jogando nada lá no Grêmio, mas pro Botafogo, pra nível de Série B, o Botafogo precisa de alguém... Até hoje o Botafogo não encontrou um jogador que atue na faixa do campo que o Luiz Fernando atuava, né? O Ronald chegou, se machucou. Varley, irregular. Quando joga bem no outro jogo, nem entra. Então a gente não entende muito bem. O Marco Antônio não consegue se desenvolver bem naquela faixa do campo. Ele quebra um galho, ajuda na marcação, participa esporadicamente de alguns lances, mas ali não é a posição do Marco Antônio. Então, assim, ao meu ver, o Botafogo poderia sondar a situação do Luiz Fernando, que provavelmente, na abertura da janela internacional, vai ser desprestigiado nesse elenco do Grêmio. Então, quem sabe aceitaria voltar pro Botafogo ganhando aí bem menos. Porque meio milhão, ninguém ganha nesse time do Botafogo. Então, sobre o Luiz Fernando, é isso. Conversei com o dirigente do Botafogo agora. A situação de retorno do Luiz Fernando depende muito mais do Grêmio acertar com dois reforços aí que estão no mercado pra, enfim, jogar ele na posição dele. dele ficar desprestigiado, de repente, pedindo aí uma rescisão desse contrato de empréstimo e ele voltando pro clube dele, que é o Botafogo. Luiz Fernando, ele tem empréstimo com o Grêmio até o final de 2021. Enfim, pra mim, seria um excelente reforço contanto que aceitasse ganhar menos. Bom, falando em ganhar menos, quem ganha menos é o Cruzeiro, né? Não ganha quase nada. Luxemburgo chegou, venceu a primeira, parecia que ia, mas não foi. Ah, então o Cruzeiro aí acumulando mais um empate, né? Já tinha empatado na última rodada, empata de novo dentro de casa com o Sampaio Corrêa, né? Que é uma equipe que vem mostrando um futebol que seriamente surpreende quase todo mundo. Eu não esperava que o Sampaio Corrêa fosse brigar nem até o final do turno por G4. Consegue um bom resultado, empata com o Cruzeiro fora de casa, agora a situação do Cruzeiro é dramática, né? Porque o Cruzeiro precisa engatar uma sequência que ele não conseguiu desde o ano passado. O Cruzeiro não consegue uma sequência de vitórias, uma regularidade de vitórias, né? O Cruzeiro teria que fazer mais do que o dobro de pontos do que tá fazendo no turno pra poder sonhar com o G4. Essa questão do G4, esse equilíbrio que tá havendo na Série B é até bom, porque você não tem ninguém disparando, né? Então você não tem duas, três equipes disparando. As vagas estão todas em aberto. Quem sabe se o Cruzeiro fizer uma boa, uma muito boa campanha, consegue brigar, né? Mas enfim. Pra Série B, irmão, só tem quatro vagas. Não adianta ficar em quinto, nem sexto, não tem Sul-Americana B, não tem nada disso. Tem que ficar entre os quatro, né? E clubes do tamanho de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, tem que pensar em título, porque título de Série B não é só um troféu que vai pra tua galeria. É uma vaga nas últimas fases, na quarta fase, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Então, não é só ser campeão da Série B, né? Você tem que pensar aí nas vantagens da próxima temporada. Enfim, galera, o empate do Cruzeiro e a derrota do Coxa. A derrota do Coxa foi a grande surpresa da rodada até o momento. Havaim e Náutico estão jogando qualquer resultado desse jogo não vai ser surpresa, né? Tanto a vitória de um quanto a vitória de outro como o empate, que eu acho que vai dar empate. Mas a vitória do CSA sobre o Curitiba por 3x0 é surpreendente, né? Não mostra que o Curitiba está em queda, não tem nada disso. Mostra que na Série B há um equilíbrio por baixo muito grande. Então, quando você pensa que existe um bicho papão, uma equipe imbatível, aquele que não será alcançado, tem um resultado como esse para mostrar que dá para alcançar. Dá para alcançar. E o Botafogo tem que ficar atento a esses resultados porque se o Botafogo engatar uma sequência de três vitórias consecutivas a partir de amanhã, vence o Brasil de Pelotas, que é lanterna aí da Série B. Lanterna ou vice-lanterna agora, produção? Não lembro. Eu acho que é lanterna. Vence o Guarani fora de casa, que vai ser um jogo duro, mas eu acho que não será tão duro quanto o do Operário com o campo pesado, frio. Eu acho que haverá essas adversidades. Então, o Botafogo vencendo o Brasil, vencendo o Guarani e vencendo o Vila Nova em casa, o Botafogo chega com moral para esse jogo contra o Curitiba. E vou te contar uma coisa, galera, o Curitiba é muito freguês do Botafogo. O Curitiba é freguês do Botafogo tanto no Couto Pereira quanto no Nilton Santos. No Nilton Santos, o Botafogo tem até mais dificuldade, vencendo o primeiro turno, quebrando um tabu aí de tempos. O Botafogo não venceu o Curitiba no estádio Nilton Santos. Mas no Couto Pereira é quase sempre. Aliás, o Botafogo venceu, mesmo tendo um dos piores times da sua história na Série A, um rebaixamento vexatório, o Botafogo conseguiu vencer o Curitiba por 2x1 na época do Eduardo Barroca. Então, Curitiba e Botafogo é um convite aos três pontos. Então, que o Botafogo possa chegar embalado para essa partida do segundo turno contra o Coxa. Fazia aqui uma observação, na verdade, uma inserção. Parabéns aí aos meninos do Sub-20. Botafogo tem colocado alguns garotos no profissional, no caso do Enio, Matheus Nascimento, o próprio Hugo, e aí desfalcando um pouquinho a equipe Sub-20. Mas mesmo assim, o Botafogo conseguiu uma grande vitória contra o Internacional no Cefat, jogando ali em Vazia das Moças, 3x2, dois gols do Gabriel Conceição. O Gabriel Conceição protagonizou um lance engraçado, vocês podem procurar aí no Twitter, vocês vão ver. O Juninho ia fazendo o gol de empate do Botafogo, em cima da linha o Gabriel Conceição estava deitado. Um lance lá, caiu, o Juninho chuta, a bola não entra porque bate no corpo do Gabriel e a bola não entra. Ele tirou esse gol do Juninho, mas depois ele deu passe e fez dois gols. Se redimiu demais, participou muito dessa vitória do Botafogo por 3x2, parabéns ao Gabriel, parabéns ao Juninho, e aliás, o Juninho é um jogador que eu gostaria de ver testado, pelo menos. É esse jogador que atua na faixa do meio campo, com muita competência. Então é um jogador que eu gostaria de ver testado em alguma partida mais tranquila, que o Botafogo tenha aí uma vantagem 2x0, bota o Juninho para jogar. Enfim, eu gostaria, acho que é um jogador que o Botafogo precisa investir, investir bem no momento certo sem queimar. Beleza, galera? Bom, fico por aqui, amanhã, 12 horas, vamos fazer aquele pré-jogo sensacional, trazendo tudo sobre o Botafogo e Brasil de Pelotas, que é o jogo perto aí do nosso horário de vídeo, né? 6 horas, o jogo é 6h15, 6h20, então a gente realmente só vai fazer aquela live pós-jogo para vocês, tá certo? Saudações, alvinegras, curtam muito o fim de semana, fui!